1, 2, 3, 4... Alma, alma, alma O espelho do meu coração Às vezes que já me viu chorar A tristeza deste amor Curando aonde queira que eu vou Eu não consigo achar E para que quero teus beijos Se teus lábios já não querem me beijar? É tu, é tu, é tu Quem sabe aonde andaras? Quem sabe que aventura terás Tão longe assim de mim? Chararara-tum-da, da-da-da Chararara-tum-da, da-da-da Chararara-tum-da, da-da-da-da Morrer, morrer, morrer Se fueres do bonjo Morrer, 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 morrer Preguntale se alguma vez Te he deixado de adorar Alma, alma, alma O espelho do meu coração Às vezes que já me viu chorar A perdida do teu amor Te procurando aonde queira que eu vou Eu não consigo achar E para que quero teus beijos Se teus lábios já não querem me beijar? É tu, é tu, é tu, é tu Quem sabe aonde andaras? Quem sabe que aventura terás Tão longe assim de mim? Chararara-tum-da, da-da-da Mulher Da, da, da